Corolla Prata, placas de Oswaldo Cruz, GAV-0611, o carro está com os vidros abertos. Corolla Prata de Oswaldo Cruz, aberto e alta branco, e a placa FJJJ-37, também está todo o metro. Corolla Prata, placas de Oswaldo Cruz, aberto e alta branco, e a placa FJJJ-37, também está todo o tempo. Corolla Prata, placas de Oswaldo Cruz, aberto e alta branco, e a placa FJJJ-37, também está todo o tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL